Olá, estamos iniciando o Câmara no Ar com informações das atividades do Legislativo. Música Cerca de 50 alunos das turmas do 8º e 9º ano do Colégio Shalom visitaram a sede da Câmara de Vereadores de Blumenau. A visita foi guiada pela equipe da Escola do Legislativo Fritz Miller, que apresentou os setores da Câmara Mirim, da Ouvidoria, da TVL e o Gabinete da Presidência. Os estudantes também assistiram à exposição sobre organização básica do Estado brasileiro e quais as funções desempenhadas pelo município, conforme a Constituição da República. Neste ano, as turmas dos 6º e 9º anos estão participando de um questionário sobre a corrupção, tabelando os dados, fazendo análises quantitativas e qualitativas sobre corrupção. Para os estudantes, a exposição é importante, pois auxilia na formação acadêmica. E agora, você acompanha os destaques da Comissão Permanente. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou, na reunião desta terça-feira, 11 propostas de lei, 2 projetos de decreto legislativo, emendas e veto. O projeto de lei complementar, 1510, apesar de receber parecer contrário da maioria dos membros, continua tramitando nas outras comissões e deve ir a plenário para discussão e votação. É uma categoria específica daqueles profissionais que atuam dentro da universidade e que não podem se dedicar em assuntos profissionais fora da universidade, somente para desenvolver ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade. E a universidade fez uma discussão em relação a esse assunto, que é polêmica, numa discussão ampla dentro da universidade. O projeto chega aqui na Câmara com essa discussão posta e recebeu três votos contrários na Comissão de Constituição e Justiça, dois votos favoráveis. Infelizmente, o debate foi prejudicado pela ausência do reitor Natel na semana passada. Infelizmente, os vereadores não conseguiram entrar em contato com ele. Mas, enfim, o projeto, de qualquer forma, segue para debate em plenário, onde certamente nós vamos ter a oportunidade de ampliá-lo e, quem sabe, decidí-lo ainda esse ano sobre essa questão. Entre as propostas que receberam parecer favorável está o projeto de autoria do vereador César Sim, que determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares do município. Nós termos mais esclarecimento sobre esse projeto, nós mandamos, inclusive, para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no sentido de nós pudéssemos receber algumas contribuições. Nós recebemos, inclusive, na cidade de Palneário Camboriú, já existe. E, diante das, inclusive, das emendas que foram colocadas, duas nós rejeitamos, mas vem para o plenário. Mas, a número um, nós aprovamos e o projeto também, ele vem para o plenário, para que nós possamos também, conforme o autor, o vereador César Sim, nós vamos fazer uma audiência pública. Nós vamos fazer essa uma discussão bastante ampla. Na reunião da Comissão de Finanças, foram analisadas cinco propostas de lei e emenda ao projeto que determina a instalação de circuito interno de filmagem nos estacionamentos, denominados de pet shops, no município de Blumenau. Todas as matérias receberam parecer favorável. Destaque para o projeto do vereador Fábio Fidler, que institui o programa Auxílio Cresce para as crianças não atendidas na rede pública do município. O Auxílio Cresce seria uma tentativa, uma tentativa de poder ajudar os pais que não conseguiram vaga na creche pública, de poder ter um auxílio do Poder Público Municipal, no sentido de poder viabilizar a inscrição, matrícula dos seus filhos menores nas creches particulares. O projeto já implantado em outros municípios, e é por isso que a gente, apesar de ele ser inconstitucional, nós fizemos a aprovação da CCJ, passamos a finanças, para que venha a plenária, a gente possa fazer uma decisão muito madura, muito transparente sobre esse tema, e encontrar maneiras de contribuir com o município para poder resolver e solucionar o problema de falta de vaga nas creches do município de Blumenau. O vereador Jefferson Forrest apresentou o requerimento solicitando a realização de audiência pública para discutir, esclarecer e encaminhar questões referentes à unificação das escolas estaduais, professora Elza Pacheco e Vitor Ehring. Se aprovado, a audiência deve ser agendada para o mais breve possível. E o vereador Marco Antônio Van Rovski fez requerimento solicitando providências à Selesc para que efetue o mais breve possível a poda de árvores na rua Oscar Bergne, no número 306, no bairro Valparaíso, pois a vegetação está entre os fios de energia elétrica. E acompanhe agora o resumo da sessão ordinária da última terça-feira. A sessão ordinária desta terça-feira começou com a abertura da Exposição Cultural do Salão Nobre da Câmara, intitulada Momentos, com 22 obras de cinco novos artistas da Associação Blumenauense de Artistas Plásticos. Nas falas dos vereadores na tribuna, o assunto segurança pública foi um dos principais destaques. César Sim e Ivan Atos falaram sobre o tema. O caos que a gente vive hoje, né? Todo mundo conhece. Nós temos 1.282 policiais militares e civis em concurso público, pronto para serem chamados pelo governo do Estado. A maioria, inclusive, que é o caso dos policiais, dos 448 policiais civis e os 66 delegados de polícia que já fizeram a escola, estão prontos para serem chamados. Mas a notícia da Secretaria de Fazenda, no sentido de que não há recursos para a chamada desses policiais, nem os 448 policiais civis e os 66 delegados, nem os 638 policiais militares. Todos nós estamos cobrando. Os vereadores estão cobrando não só segurança, como também a manifestação de quem é responsável pela falta de segurança aqui no Menau. Eu tenho os dados aqui impressionantes. No Brasil, a média de habitante por policial militar é de 473. Isso é uma pesquisa feita pelo IBGE. A ONU sugere que nós tenhamos 250 habitantes por cada policial militar. Sabe quanto nós temos em Menau? Nós temos 1.400 habitantes para cada policial militar. Ou, invertendo, um policial militar para cada 1.400 habitantes. O vereador Vanderlei de Oliveira cobrou do governo municipal a situação de várias obras da cidade. Especialmente a cobrança das obras vinculadas ao BIRGE e vinculadas ao PAC Drenagem. Várias pontes que foram iniciadas há anos no município de Blumenau. E embora os recursos estejam dentro do orçamento de Blumenau, um orçamento superior a 2 bilhões e meio, e essas obras acabam não acontecendo. A permanência de políticos nos partidos foi enaltecida pelo vereador Fábio Fiedler. Se fala muito do troca-troca, alguns chamam isso de dinâmica da política, outros chamam de janela partidária, mas na verdade acaba sendo uma sacanagem na legislação que acaba permitindo com que a gente cada vez define mais a estrutura partidária. Ninguém mais pensa no projeto, ninguém mais pensa na ideologia, ninguém mais pensa em fazer melhor para as pessoas. As pessoas estão ali para tentar ir para um partido que acaba abraçando de forma mais fácil a sua eleição. Então é um projeto muito individual, acima do coletivo, e fiz questão de exaltar isso. Aqueles que ficaram, aqueles que não saíram, aqueles que têm essa visão do ser público dentro dessa ideia de construir uma vida melhor para as pessoas. Nas votações, os vereadores acataram o veto do prefeito ao projeto de lei que tratava do armazenamento e uso dos agrotóxicos. E já em redação final, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei que seguem agora para a sanção do prefeito. A próxima sessão ordinária acontece na quinta-feira, às três horas da tarde. O vereador Jans Mantel fez indicação para instalar placas de proibido estacionar no início da rua Henrique Passod, no bairro Fidelis. Pois, de acordo com o parlamentar, no início da referida rua, no lado direito, existe um barranco que está correndo risco de deslizar. E com o peso dos carros, a probabilidade e os riscos aumentam. E o vereador Adriano Pereira fez indicação para implantar terceira equipe de saúde com urgência na Estratégia Saúde da Família Arão Rebelo, no bairro Velha Grande. De acordo com o vereador, faz-se necessário complemento com a terceira equipe, pois as equipes 1 e 2 estão sobrecarregadas, não suportando a demanda diária nesta comunidade com grande vulnerabilidade social, gestantes diabéticos e doentes crônicos. E agora vamos a um breve intervalo. Voltamos já! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Deu entrada na Câmara um projeto de lei para implantar em Blumenau o programa Farmácia Veterinária Solidária, destinado à coleta de medicamentos para animais, cujos donos são comprovadamente carentes. A proposta prevê coleta através de doações, que será uma parceria com o CEPREAD, que mediante receituário de médico veterinário distribuirá gratuitamente os remédios. O projeto é do vereador Oldemar Becker e segue agora para a análise das comissões. E o vereador Robinho apresentou nesta semana o projeto que cria o selo Empresa Amiga do Ciclista. O Câmara no ar conversou com o parlamentar. Projeto que procura dar incentivos e fazer com que as empresas incentivem a população a utilização de bicicleta. É um projeto que busca identificar as empresas com selos, selo bronze, prata e ouro, em função do atendimento que ela dá a quem utiliza a sua bicicleta como meio de transporte para chegar ao seu local de trabalho. A empresa se atender com um vestiário adequado teria o selo bronze. A empresa que dê uma pequena oficina para poder resolver algum problema vai ter o selo ouro. Então, assim, são sucessivas as exigências para poder ter o selo ouro, prata e bronze. E, consequentemente, também os incentivos para que as empresas tenham, elas avançam à medida que a empresa também avança no selo. É uma forma de poder disseminar e plantar a semente da utilização de bicicleta como meio de transporte na nossa cidade. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária da última quinta-feira. No grande expediente, o vereador Jefferson Fortes afirmou que diversos juristas do país ajudaram e ajudam a construir a ordem jurídica alicerçada no Estado Democrático. Disse que a onda de atentar contra a ordem democrática incita a intolerância. Nós temos que tomar cuidado para que a crise política, ela acabe não atentando contra a Constituição, contra as conquistas democráticas, contra o devido processo legal, contra o direito ao contraditório, a ampla defesa. Então, nós temos que combater essa intolerância toda que está se gerando, infelizmente, em relação a isso aí, e debater a nossa democracia à altura do Brasil. Acho ainda que o Brasil vai sair grande da crise, maior do que entrou nessa crise, que as nossas instituições estarão consolidadas, mas é importante que a política, os três poderes e a população preservem essas garantias democráticas conquistadas. Marco Antônio Von Rosk falou sobre a necessidade de uma nova Constituinte e que novas eleições não vão resolver o problema do país. Eu só vejo uma solução, que seria realmente para o futuro. Seria a instalação, que não vi ninguém ainda discutir isso a nível de Congresso Nacional, ou de lideranças politico-partidárias, de uma nova Constituinte, que pudesse debater exclusivamente eleita por um mandato de dois anos sem direito a se candidatar ou candidatarem-se nas próximas eleições, durante quatro anos, no sentido de debater a reforma política, a reforma do Estado, a reforma do Pacto Federativo e a reforma tributária. O vereador Zeca Bombeiro pediu mais segurança para o entorno da FURB, onde estão sendo registrados muitos assaltos. Também lembrou das promessas do secretário estadual de Segurança Pública. Ali na rua Antônio da Veiga, na rua Max Ehring, os alunos que estudam ali, por sua vez, fazem seu curso superior à noite, têm saído à noite da escola para pegar seus carros nos estacionamentos. E é o quarto furto esse ano, desculpa, essa semana, é o quarto furto que tem assaltado as meninas ali que estudam à noite ali e roubaram os celulares delas. Duas foram a bolsa e celular e duas foram só o celular. Todo o meu discurso vem solicitando a falta de policiamento na nossa região, a falta de compromisso com o secretário Gruba, com o Blumenau. Eu acho que tem que ser cobrado, sim, vamos estar fazendo uma moção de apelo para a Secretaria de Segurança do Estado, para o governador do Estado e para a Assembleia Legislativa, para que olhe com bons olhos para o Blumenau, para que realmente possam mandar mais policiais, para nós termos mais efetivo aqui, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros. Oldemar Becker destacou a realização dos trabalhos de manutenção nos bairros da cidade e atividades de seu mandato, como ações de inclusão social. Eu tive a oportunidade de fazer vários projetos, entre o cardápio em braile, para os eficientes visuais, entre, agora estamos aprovando um projeto aí também, para que os hemofílicos, 73 hemofílicos que vão a Florianópolis para ser tratados, ganhando uma ajuda de custo de R$ 23,00 por diária, não darem para pagar a passagem para ir a Florianópolis. E daí como é que eles vão voltar? Como é que eles vão ficar no hotel, café da manhã, o almoço, meio-dia, o café da tarde? Então, com isso, também já está quase aprovado o projeto desse tratamento dos hemofílicos aqui na nossa FURB em Blumenau. O vereador Marcos da Rosa exibiu imagens da rodovia Dr. Pedro Zimmermann, onde constatou uma série de problemas ao longo da via. Nós detectamos realmente, na prática, o que é passar por aqueles buracos. Então, nós solicitamos, até para mostrar também e para instruir a população, a saber de quem cobrar. Porque estando no perímetro urbano da cidade, todos cobram do vereador e do prefeito, mas nem todas as rodovias, nem todas as ruas aqui de nosso município, são de responsabilidade do prefeito municipal e dos vereadores. No caso da rua em questão, nós estamos falando de uma rodovia estadual. A responsabilidade da manutenção é do governo do estado, assim como da roçada. Toda, ao longo da rodovia da SC 108, melhor dizendo, e da rua Dr. Pedro Zimmermann, que é uma rodovia estadual, é de responsabilidade, portanto, do governo do estado. Confira agora os eventos dos próximos dias. Dia 12, terça-feira, às 15h, no Plenário, a 21ª Sessão Ordinária. Dia 13, quarta-feira, às 19h, no Plenário, acontece a audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que institui o Código de Proteção e Bem-Estar Animal no âmbito do município de Blumenau. O requerimento é do vereador Jefferson Forrest. Dia 14, quinta-feira, às 15h, no Plenário, a 22ª Sessão Ordinária. E dia 16, no sábado, às 19h, no Clube Caça e Tiro e Sociedades, terá a terceira sessão solene itinerante em homenagem aos reis e rainhas dos clubes de Caça e Tiro. As sessões ordinárias acontecem normalmente nas terças e quintas-feiras, às 15h, no Plenário. E tanto as sessões solenes quanto as ordinárias são transmitidas ao vivo, aqui pela TV Legislativa e pelo site da Câmara. O Câmara no Ar termina aqui. Sigam todos acompanhando nossa programação e tenham todos um ótimo dia! Legenda Adriana Zanotto